Bom, pra refrescar o calosão, o que tal um sorvete, né? São diversos sabores. Vamos ver essas gostosuras que Anderson trouxe pra gente. Tempo quente, temperaturas elevadas e para refrescar a sua tarde, nada melhor do que algo gelado, como açaí ou sorvetes. Aqui no Açaí, Top Mania e Sorveteria, localizado aqui na Avenida 1º de Abril, em Sumé, no Cariri, Paraibano. Uma sorveteria que tem de tudo. E vamos conhecer aqui melhor e ver os produtos e como funciona aqui o Açaí Top, que tem, claro, aí o seu principal produto, o açaí, mas tem sorvetes aqui à vontade, tem uma diversidade incrível. Quais os produtos aqui que encontramos aqui no Açaí Top? Então, aqui no Açaí a gente trabalha com sorvetes, com açaí e também barcas e os milkshakes. Por exemplo, aqui a gente vai ter a parte dos cremes, os sorvetes e também o açaí. Aí a gente trabalha tanto com o açaí tradicional como o açaí zero. Então, o açaí, não é só o açaí que tem aqui. É o açaí Top, mas não é só o açaí. Tem sorvetes aí de várias qualidades. Cremes, é como? É o quê? Os cremes a gente que faz, são os cremes à base de ninho. A gente vai ter uma diversidade de sabor, mas, por exemplo, tem o creme de ninho, tem o creme de Nutella, de ovo maltine, de abacaxi alvium, que são os que mais saem. Neste outro setor aqui, é o quê? São os sorvetes. A gente vai ter os sorvetes. Por exemplo, sorvete de Kinder Ovo, abacaxi russo, que são os sabores novos que chegaram e que o público mais consome. E tem uns interessantes aqui, né? Kinder Ovo, é o quê? O Kinder Ovo não tem aquele ovinho que vem no mercado, que ele vem com uns brinquedos dentro. Então, é o Kinder Ovo. Então, aí, novos sabores aqui, que só aqui no açaí Top que encontra, né? Então, quais outras opções aqui que o cliente tem? A gente também trabalha com as barcas de açaí que a gente monta na hora. Tanto para a loja, como também para o delivery. É, e aquele freguês, né? O cliente que vem aqui para degustar, né? Um sorvete ou um açaí, como é que ele faz? É montado aqui? É a pessoa mesmo que monta? Como é que funciona? Quando o cliente chega, ele pode se sentir à vontade. Tanto para pegar as casquinhas, como as taças e montar o seu pedido. Ou senão, a gente também, como funcionário, pode chegar e ajudar. Porque não é todos os clientes que têm aquela prática já. Da quantidade que coloca, por exemplo, para 10 reais, a gente vai e ajuda para colocar só a quantidade certa. E aqui no açaí Top, além do açaí, claro, como o principal produto aí, os sorvetes de várias qualidades aí, uma diversidade incríveis, tem também um diferencial. O milkshake. Que é feito aqui, feito na hora. Como é feito aqui o milkshake? O milkshake a gente faz, coloca as bolas do sorvete que o cliente escolher e bate no liquidificador, junto com a cobertura que ele também pode escolher. Ou se não, escolher também um adicional, como granola, granulado. Ou se não, a vitamina também do açaí. Que a gente coloca a banana, coloca também o leite em pó e o amendoim triturado. Primeiramente, a gente vem aqui no freezer, pegar a quantidade de bola, por exemplo, o copo de 300 ml. A gente vai colocar aqui dentro a quantidade de sorvete. E daqui, a gente leva lá para a cozinha e bate no liquidificador, junto com o leite em pó. E aqui, depois de passado no liquidificador, agora vem mais uma parte. Aqui é a parte que a gente coloca a cobertura, na taça. E aí, coloca o milkshake do sabor que o cliente escolheu. Que, no caso, esse aqui é o sorvete de flocos. E aí, coloca mais um pouquinho por cima. E está pronto o milkshake para os nossos clientes consumirem. E para aquelas pessoas que não podem vir até aqui no Açaí Top, para estar degustando aí de algum sorvete, ou de um açaí, ou até um milkshake, tem também o delivery? Isso. O cliente pode entrar em contato com a gente por meio do Instagram, que é o Açaí Top Mania. E daí, a gente vai passar o cardápio, tanto dos sorvetes, como também das barcas, milkshake e o açaí. Aí, a gente faz e leva até você. Outra questão também, né, que o clima, até o final do ano aí, é quentíssimo. A temperatura elevada, alta. Como é que está a demanda aí? Aumentou as vendas? A demanda aqui aumentou. Desde que o clima esquentou, principalmente aos domingos, que é o dia que os pessoal mais saem, né, que é o dia que não estão trabalhando, aqui sempre está cheio. No domingo, aqui, o Açaí Top Mania é sucesso. Principalmente nos finais de semana, assim. Isso, no final de semana, nos feriados também, que a gente vai pegar muito esse mês. Inclusive, feriado com o clima, né, facilita muito pra gente. Deu água na boca, não foi? O sorvete de uma hora dessa caía muito bem. Muito bem.